Fala galera do canal aqui é o Didio com mais um vídeo no vídeo de hoje eu trago um vídeo muito interessante muitos de vocês têm aguardado tem me questionado com relação a esse aparelho o Redmi Note 7 Pro sim galera esse aparelho foi lançado na semana que esse vídeo está indo ao ar não sei quando você vai ver esse vídeo né mas esse aparelho foi lançado acredito que foi lançado na Índia tá é um aparelho que muita gente tem esperado eles já lançaram em recentemente o Redmi Note 7 só que estava faltando aí o Redmi Note 7 Pro dessa vez galera a Xiaomi inaugura de certa forma um chipset totalmente novo Snapdragon 675 é um aparelho que é um chipset que vem para ficar no lugar dos 660 então aparelho com chipset um pouco mais superior com uma performance um pouco melhor melhor tá em testes de AnTuTu ali tem dado aí na faixa de 180 mil quando 660 na faixa de 130 mil então tem uma diferença bem interessante com relação a esses dois tipos tá bom antes da gente falar um pouquinho mais sobre o aparelho dá uma olhada aí notícia de lançamento dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto